Vamos a mais uma questão do capítulo 5, a questão é 35. A ponte de fio mostrada acima é constituída por uma bateria, um galvanômetro G, dois resistores, um de resistência R1 igual a 10 e o outro de resistência elétrica R2 igual a 40 ohms. Um fio condutor homogêneo de resistividade R, área de seção transversal A e comprimento L igual a 100 centímetros e um cursor C que desliza sobre o fio condutor. Quando o cursor é colocado de modo a dividir o fio condutor em dois trechos de comprimento L1 e L2, a corrente elétrica no galvanômetro é nula. Os comprimentos L1 e L2 valem respectivamente Letra A, 50 centímetros e 50 centímetros Letra B, 60 centímetros e 40 centímetros Letra C, 40 centímetros e 60 centímetros D, 80 centímetros e 20 centímetros E, 20 centímetros e 80 centímetros Vamos a mais uma questão do capítulo 5, questão 35. Vemos que, na questão, isso é uma ponte de fio, mais conhecida como ponte de Whitson. Na própria questão, ele fala que R1 e R2 valem 10 e 40, ok? E que o tamanho desse fio todo vale 100 centímetros Que a resistividade do fio é Rzinho, ok? E que a área do fio é A, ok? Bom, nós sabemos aqui que ele quer o comprimento de L1 e L2, né? E ele diz, na questão, que não há passagem de corrente pelo galvanômetro. Então, eu já sei que, além de ser uma ponte de fio, é uma ponte de Whitson em equilíbrio. Logo, o produto das resistências opostas é igual. Então, eu já sei que o produto dessas resistências aqui, ó, é igual. Mas, Douglas, aqui tem resistência? Tem, porque é um fio, né? A resistência de um fio a gente sabe calcular, né? A gente sabe que a resistência do fio é R igual a Rho L sobre A, né? Onde o Whitson é a resistividade, que ele chamou aqui de Rzinho, e A é a área do fio, ok? E L é o comprimento. Sendo assim, como o produto das resistências opostas é igual, a gente só teria que calcular as resistências de cada pedaço desse fio, ok? Então, ficaria assim, R1 vezes a resistência do fio de comprimento L2, Então, ficaria assim, ó, 10 vezes Rzinho L2 sobre A Isso vai ser igual ao produto das resistências opostas aqui, seria 40 vezes a resistência desse pedaço de fio, que é Rzinho vezes L2, L1, né? Perdão, sobre A, né? Podemos simplificar, então, as áreas, os R's e esses zeros aqui a gente também pode simplificar. Sendo assim, eu acabei de descobrir que o valor de L2 é 4 vezes o valor de L1. Mas como eu sei que o comprimento total do fio vale 100 metros, Então, eu sei que L1 mais L2 é igual a 100. Sendo assim, eu posso calcular cada um dos pedaços. Primeiro, eu vou calcular o L1. Então, L1 mais L2, que é 4, L1 é igual a 100. 5L1 é igual a 100. L1 é igual a 100 dividido por 5, que é 20 centímetros, no caso da questão. E como o L2 é 4 vezes L1, então, nós temos a absoluta certeza de que L2 é igual a 80 centímetros. E o meu gabarito é a letra E. Ok, senhores? E assim a gente fica com a questão 35. Um grande abraço e até a próxima.